A gente já anunciei no roteiro cultural, mas presta atenção nessa dica que eu vou dar pra vocês. De 7 agora, 12 de março, super brechó, aqui numa casa anexa ao Lar dos Velhinhos. Olha a equipe que tá organizando o brechó, equipe de melhor, o Fogarim, que entende tudo de finanças, a Maria Lúcia, que tem uma energia, a Elia Lir, que tava aqui junto com a Rosa e com a Maria, fazendo ali, organizando tudo, a Zucca, que eu vou te falar, não tem preguiça pra nada, e o know-how maravilhoso, e aqui ó, quem tem know-how de brechó, a Dani Molo, eles todos juntos, são vários cômodos, eu tava vendo, tem um cômodo, a cozinha, olha que bacana, na cozinha eles fizeram todos os elementos de eletrodomésticos, tem panela de pressão por 10 reais, vocês acreditam? Aí tem roupas, tem juterias. Vamos lá, Zucca, conta pra mim como vocês conseguiram tanta coisa boa, tem coisa que eu nunca vou usar. Tem bastante coisa, tem coisas novas, tem semi-novas, e tudo de boa qualidade aqui. Então organizando, é tudo 5, 10 e 2, aliás, 2, 5 e 10. Isso, 2, 5 e 10. Tem sapatos, bolsas, cintos, bijuterias, tem blusas femininas, vestidos. Viu, uns vestidos lindos. Sim, vestidos de festa, tem de tudo aqui. Que vem cá, Dan, o que você compraria nesse brechó? Olha, você sabe que eu tenho experiência com a feira Outlet Deluxe, são 7 feiras aqui, 2 fora. Eu vou falar que esse bazar aqui tá arrasador. É num espaço, é lógico, bem menor que uma feira, mas a gente tem de tudo. Você precisa ver a quantidade de acessórios que tem. Eu vi um monte de brinco. Reais, eu tô impressionada. Sapato, é roupa masculina, roupa feminina, tem muita coisa e o preço é bom demais. Então, acho que é imperdível mesmo. Só não vou comprar antes, que vai ser sacanagem, né? Eu vou comprar, a hora que você chegar aqui não tem mais, né? E você, Elenir, o que você gosta aqui? Eu gosto de tudo. Tudo, né? Doar um pouquinho, né? E você, rosa? Ah, eu também acho que tá ótimo. Tem roupa de cama, cortina? Panela de pressão por 10 reais, novinha. Então, vai fazer concorrência lá pra cromozinho. Maria, o que você mais curtiu aqui? Tudo. Tudo, né? Tudo. Olha, Lúcia, você que é comerciante. Legal, assim, como que foi a ideia? Porque vocês recebem muita doação? Nós recebemos muita doação. A gente vai aproveitar a TV Direta pra agradecer essas doações. Que a gente acaba entrando dinheiro, o Fogarim vai falar isso, pro lar. Porque a gente vai vender e o que entrar, evidentemente, vai ficar pro lar dos velhinhos. Isso é muito bom. A gente agradece realmente o pessoal que lembra do lar. Essas doações que vão acontecendo durante o ano, vocês vão guardando, aí depois faz o... E a gente organiza a Azuca e a Rosa, encabeçado, organização. Algumas coisas vocês também fazem uso lá com o pessoal do lar dos velhinhos? Isso. A gente faz uma triagem no primeiro momento. Aquilo que pode ser aproveitado lá, a gente realmente, evidentemente, que aproveita pra quem tá dentro do lar. E depois, assim mesmo, apesar de a gente estar com 50 residentes, né, Fogarim hoje, ainda, assim mesmo, sobra. E é uma sobra, assim, vamos dizer, positiva. Porque é um estoque que a gente tem pra fazer um bazar. Enfim, ganhamos o lar, ganha. E quem vem participar, quem vem fazer compra, também ganha. Como eles falaram, realmente, o preço tá bom, são roupas, são acessórios de ótima qualidade. Dá muito bem pra você, o pessoal fala, garimpar, né? Vem garimpar aqui, que eu acho que vai valer a pena. Bom, gente, eu falei que é de 7 a 12 de março, mas pode ser que acabe antes, hein? Fogarim, você que é o homem do dinheiro, o que vai fazer com o dinheirinho que arrecadar aqui? O Cida, gente, sempre, sempre o dinheiro nosso é pouco, né? Então, a gente tá sempre correndo atrás das alternativas. E uma dessas alternativas é fazer esse bazar, uma vez por ano, alguma coisa, pra descartar essas mercadorias. Porque nós pegamos, como a Maria Lúcia falou, toda a mercadoria que chega, todas as doações, o primeiro benefício é para os idosos. Então, aquele material que sai para os idosos, que serve para os idosos, é separado e fica por lá. Então, o resto a gente vai juntando durante o ano e vem fazendo os bazar. Aproveitando, o Cida, o prédio aqui onde nós estamos instalando o bazar, é a segunda unidade da República. Será instalada aqui, né? Será instalada e que acabamos de reformar e aguardamos aí pessoas que venham para a República. Nós temos vagas ainda. Quem quiser? Quem quiser procurar assistente social do lar. Muito bem, olha só, eles têm vários projetos bacanas. É o República, é o Lardia, que passa o dia inteiro, depois vai para casa e abriga os 50 velhinhos e tem os acamados. É um trabalho maravilhoso, a gente precisa prestigiar, participar, a comunidade tem que estar junto com os velhinhos. Viu, gente? É o seguinte, o bazar que acontece lá no Lardos Velhinhos vai continuar acontecendo. Eu vou até fazer a matéria qualquer dia, mas esse é um excepcional. Isso tudo que eu estou mostrando, até essas roupas de criança, tem tanta roupa de criança que vocês não vão acreditar. Vai ser repouso, que tem mais, acredita? Elas estão arrumando bonitinho. A Dani trouxe o know-how para ela. Vou mostrar para vocês, quero terminar essa matéria mostrando uma arara lotada de cintos, brincos, coisas lindas. E lembrando, tudo com dois, cinco ou dez reais. É aqui do ladinho do Lardos Velhinhos, na rua Coronel José Pereira Lima.